Eu hoje quero falar da voz. É óbvio, falei que chega respiração e voz estão juntos. Ninguém pode falar sem respirar. Aliás, é muito difícil, inclusive, falar puxando o ar para dentro. A gente até que consegue, mas é muito difícil. Entendem? Ninguém fala para dentro, você fala para fora. Faz vibrar aqui as cordas vocais e modela o som com toda essa parte aqui e uma parte do pulmão. A voz das pessoas varia conforme o dia, conforme a hora, conforme o interlocutor, conforme o assunto, conforme o momento. E variando, isto é muito importante, indivíduo. Se você varia o tom da voz, você varia o significado da palavra. Vou repetir. Se você varia o tom da voz, você muda o significado da palavra. Se você, em vez de falar manso, fala meio áspero, a mesma palavra muda de sentido. Se você souber falar lindamente, eu diria quase amorosamente, muda de sentido outra vez. Eu nunca ouvi as pessoas dizerem isso. Não, a palavra, ele falou, é a palavra. Com que tom de voz ele falou? Com que cara ele falou? Cara e tom de voz vão muito juntos. Cara de zanga, a voz intensa. Cara macia, a voz macia. E outra vez, eu sou enfático, mas eu não peço perdão. Ninguém diz que a palavra tem o sentido do momento. Que se variar a cara, se variar o tom de voz, se for outra pessoa com quem eu estou falando, se for outro assunto, a mesma palavra tem sentidos muito variados. De tal forma que todo dicionário é uma soma de mentiras. Mentira que palavra tem um sentido único. Ah, não, a gente se entende, todos falamos a mesma coisa. Falamos a mesma coisa, se você não levar em conta a cara, o jeito, o tom da voz, aí todos falamos a mesma coisa. Mas se você leva em conta o cara inteiro na situação, jamais a gente diz a mesma palavra com o mesmo sentido. Não sei se isso é dito em algum lugar do mundo. No entanto, vocês estão me ouvindo. Eu acho que eu estou dizendo a coisa mais evidente do mundo. Eu já disse a vocês, adoram o meu título, o meu mestrado, eu sou o mestre do óbvio. Eu estou dizendo, é só olhar, prestar atenção e você ver o que eu estou falando. Mas no mundo inteiro, gramática, português, olha, se escrever, precisa usar a palavra com um sentido exato. O autor falou assim, sabe, os livros do Freud estão tudo numerados, parece versículo bíblico. Não, o pensamento real de Freud era esse. Quem é que sabe qual era o pensamento real de Freud quando ele escreveu aquilo? Ninguém no mundo pode saber disso. Por isso mesmo que a Bíblia tem um milhão de interpretações. Cada um que lê a frase entende do jeito dele. E aí, palmas para o Lutero. O Lutero disse, olha, lê a Bíblia, se te serve, de graças a Deus, o seu modo de entender é o bom para você. E alguém que quiser te impedir uma interpretação exata, esquece. Não existe interpretação exata da Bíblia. Nem que você estude 100 anos sobre ela. E quando você estuda 100 anos, você vai achar mais 100 interpretações. Então, quer ler, quer ver o que é a Bíblia? Entende? Gostou? Achou alguma coisa boa? Aproveite. Repito. Mas não fique escutando alguém que te explique a Bíblia, não. Porque isso é a ideia dele. Não sei se é de Deus. Repito. É dele. Não sei se Deus disse isso que ele está dizendo. Porque não sei se Deus fez a cara que ele fez. Ou falou do tom de voz em que ele está falando. Ou se fez o gesto que ele fez quando estava falando. Está claro? Então é isso. Mais um capítulo importante da respiração. Toda a ligação dela com a fala. E vejam, aí sim, a palavra... Aí é que o Freud usou, mas não sabia. Estranho, não é? A palavra tem articulação e música. Podemos dizer que a articulação da palavra, a sucessão de palavras que eu estou usando uma atrás da outra, ela tem um quê de inteligente, de intelectual. Eu estou ligando as palavras numa frase que eu espero que vocês compreendam. Mas a música da voz está retratando o meu sentimento, não o meu pensamento. Você vai entender alguém? Não. Você vai perceber o sentimento de alguém ouvindo o tom de voz dele. A música da voz. E não a articulação da palavra. Vou dar um exemplo curioso. Muito tempo atrás, eu fazia uma conversa, às vezes, com uma grandião de senhoras muito simpáticas. Duas delas tinham feito psicanálise mesmo com a única psicanalista que havia em São Paulo naquele tempo. As duas disseram esta frase. A melhor coisa da psicanalista era o jeito dela falar. Era o tom de voz. Eu entendi isso na hora. Devia ser uma pessoa. Eu conheci ela até. Tinha consultório do mesmo prédio que eu, cruzávamos gentilmente. O tom da voz do terapeuta, ele pode ser tranquilizante, acolhedor, compreensivo, não judicativo. Essa frase é muito importante. Se ele conseguir esse tom de voz, vale o que você está pagando para ele. Você está falando o que você quiser, possivelmente fatos, emoções. Que estão sendo recebidas, acolhidas maciamente, jeitosamente, compreensivelmente. Se você ouvir assim, você vai começar a entender o que você está falando. Então, se você achar este psicanalista, pague que ele vale. Se ele fica num tom de voz meio neutro, meio de cientista, muito de remoto, Não pague. Vai embora e procure outro. Estão me entendendo bem? A palavra tem um conteúdo intelectual, um sentido. Ela aponta para alguma coisa. E ela tem uma música, que é a música do afeto, da emoção, do sentimento. Hoje em dia, quase sempre que eu ligo o telefone para uma pessoa desconhecida, Quase sempre eu devolvo, dizendo, olha, sua voz é ótima. Quando eu ouço uma voz ótima, para mim, 50% de que a pessoa está relativamente em paz com ela, Se entende com ela. É isso aí, minha gente. Vamos separar bem o sentido intelectual da palavra, A intenção intelectual, o pensamento, Da emoção, do sentimento. Estou usando como sinônimos estas coisas. O significado está na palavra articulada. A emoção está na música da voz. É isso aí. Abração para todos. Tem que ser abração grande. Parece que tem muita gente que está gostando. E eu fico muito feliz com isso.